Ela vai causar, é foder com o carro toda, quero te apariar Coleta essa galagem, vizinho agora, foda-se Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volada, gosta de fazer orgia Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Eu vou ser frio pra você, para mim, eu vou passar porra, só vai te Que essa vir é do próprio dia, o que passa a dizer, o que é que é novo? O que passa a dizer, o que é que passa a dizer? Entrega, se é danse e balapimaca. Brisei o agarra por dia. Deve ser errado, o que é balapimaca. Passa a buta, a vadiinha. Deve ser errado, o que é balapimaca. Passa a buta, a vadiinha. Deve ser errado, o que é balapimaca. Eu vou ser que eu possuo para desanar Viafisto do que a lábida Eu vou ser que eu possuo para desanar E eu vou ser que eu possuo para desanar E eu vou ser que eu possuo para desanar A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri